Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Sejam muito bem-vindos ao canal Simpatias e Feitiços. Hoje eu trago um feitiço que vai mexer com a cabeça do seu ser amado. Vai deixar ele completamente apaixonado. Só vai ter cabeça em você, só vai ter coração em você, só vai ter mente e corpo pra você, tá certo? Se você fizer com muita fé, com muita força de vontade, tenho certeza que você vai conseguir chegar aí ao seu objetivo. Vai amarrar o seu ser amado aí em definitivo. Lembrando que não tem interferência da fase lunar, não tem dia da semana, não tem hora. E pode ser feito de qualquer pessoa para qualquer pessoa, desde que a pessoa tenha muita fé e seja realmente a pessoa certa, tá? Então se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e já deixa o seu like, porque o seu like é mágico. E não esqueça, próximo sábado, ritual coletivo para o amor e abertura de caminhos. A partir das 9 horas, próximo sábado, ritual coletivo para o amor e abertura de caminhos. Não percam! Então, pra gente começar, tá? O nosso feitiço, né? Pra gente começar a nossa simpatia, vocês vão precisar aí de um papel, tá? Em branco, sem linhas, sem pauta. Você vai escrever uma vez, tá? O nome do seu ser amado, que hoje aqui vai ser a Florinda. Tá aí? Escrevi uma vez. Agora você vai escrever sete vezes, tá? Por cima do nome da Florinda, você vai escrever o seu nome. No caso, hoje aqui, eu vou ser o Frederico, tá? Então você vai escrever, ó, sete vezes. Frederico, 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 tá? Então você vai escrever sete vezes, tá? Por cima do nome do seu ser amado, você vai escrever o seu nome. Aí você vai dobrar, tá? Este papel por três vezes. Pode ser, tá? Pra qualquer lado, tá, pessoal? Não se apegue aí ao lado das dobras, tá certo? Vai deixar separado aí. Agora você vai pegar um pequeno pires, tá? Pode ser um pires ou pode ser um prato. O prato é só pra você apoiar. Porque você vai precisar de uma maçã, tá? Pode ser aí qualquer maçã. Eu vou utilizar esta daqui, mas você pode utilizar qualquer maçã. Aí você vai cortar esta maçã. Vai te retirar uma tampa, tá? Está aí. Agora você vai pegar o seu papel, tá? E você vai colocar aqui assim. E claro, sempre mentalizando o seu ser amado, né? Se você estiver bloqueada ou bloqueado, você já imagina, né? Ele te desbloqueando, ele realmente te chamando pra sair. Ele realmente passando mensagem. Ele te ligando, te chamando nas redes sociais. Ou indo até a sua casa, indo até a sua porta, realmente querendo ficar com você, sair com você, né? Sempre pense em positividade. Pense que já deu certo. Nunca pense em negatividade. Este ritual, ele é bem fácil, tá? Esse feitiço, ele é bem fácil. Não vai precisar nenhum conjuro. Porém, vai precisar sim da sua força de vontade, né? Da sua mentalização que vai dar certo, tá certo? Então, depois que você colocou o papelzinho aqui, né? Você vai novamente colocar a tampa, tá? Da maçã. E agora você vai pegar alguns palitos, tá? Palito de dente, né? E você vai fechar, tá? Vai travar a tampa desta maçã com os palitos, tá? Assim, você vai colocando, né? E você já vai mentalizando você, literalmente, aprisionando você e o seu ser amado dentro desta maçã. Esta maçã está representando o amor, tá? Esta aqui, você selou, né? Agora, você vai fazer o seguinte. Para a gente fechar mais, tá? Esse amor, né? Para aprisionar mais ele a você. Você vai pegar cravos, tá? Cravos normais aí que você tem na sua cozinha, tá? Então, você vai sempre mentalizando aí o seu ser amado. Você vai espetar, tá? Cravos realmente para fazer aí uma prisão entre você e ele, tá? Você vai circundar aqui toda a maçã com cravo para ele não poder sair realmente aqui, tá? Dos pensamentos. Para você não sair dos pensamentos dele, tá? Isso aqui vai martelar na cabeça dele. Ele vai ficar com tanto amor por você que ele não vai ter outra opção a não ser entrar em contato com você e ver que você realmente é a pessoa certa para ele. Aí, quando ele te procurar, aí é a sua vez, né? De você, né? Fazer aí, ter, né? Todo o seu encanto, jogar o seu charme, não é verdade? Coloque quantos cravos você quiser, tá bom? Então, você está aí, tá bom, tá? Aqui, ó, vai ficar assim. O que que você vai fazer agora? Você vai pegar, tá? Você vai pegar esta maçã e você vai enterrar aí em qualquer jardim, tá? Lógico, um jardim, né? Que tem algumas flores, né? Que tem algumas folhas. Um jardim vivo, né? Não vai colocar aí em um jardim que só tenha planta morta, né? Coloque aí em um jardim. Você não precisa, na verdade, enterrar, tá certo? Você simplesmente, né? Coloca aí um saquinho aí, né? Simplesmente passe por esse jardim e você arremesse, tá? Jogue, faça pensamento positivo e você arremesse. Porque isso aqui vai voltar para a natureza. Tudo isso aqui veio da natureza e vai voltar para a natureza justamente para que o amor de vocês aí cresça e prospere aí, tá certo? Se você fizer com muita fé, com muita força de vontade, eu tenho certeza que esta pessoa aqui vai morrer de amores por você, tá bom? Quando ele te procurar, aí você joga o seu charme. Este foi o feitiço de hoje, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, tá? No próximo sábado aí, ritual coletivo para o amor e para a abertura de caminhos a partir das nove da noite, tá certo? Aqui no canal Simpatias e Feitiços. Um abraço, fiquem com os deuses e até o próximo feitiço. Tchau!